Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeozinho rápido em 4K para vocês, tá? Como está a praia aqui. Finalzinho da manhã já, né pessoal? Estou perto de meio dia. Vou estar filmando aí para vocês um pouco como que está o nosso bom área do Camboriú, né? Está bem movimentado aí pessoal. Um giro rápido aqui, tá pessoal? Estou fazendo uma live aí pela manhã. O tempo fechou de novo, tinha um sol agora pela manhã, já foi embora só, acho que deve estar o fim do chuva aí. Mas está um humor massa pessoal, está quente, né? Temperatura. Vamos lá. Estou sem estabilizador, acabou a bateria. Estou na mão aqui manualmente mesmo. Está bem movimentado. E o pessoal ainda está chegando aqui na praia, né? A Vila Central. Tá pessoal? Estive fazendo um vídeo das feirinhas. Muitos me perguntaram sobre as feirinhas, qual o vício que funciona as feirinhas com o Balneário Camboriú, né? Estive hoje lá filmando, fazendo um live ao vivo para vocês, tá pessoal? Quem não viu aí, veja aí depois. Um vídeo anterior desse, tá? Eu fiz uma live ao vivo nas feirinhas. Duas feirinhas, tá pessoal? Fui em duas feirinhas. Uma na Avenida da Lagoa, né? E outra na Rua 200, tá pessoal? É a beira da praia aqui hoje, olha. Como é que está? Ficou de tênis aqui, né? Mas vou na beira da praia e dar uma filmada aí para vocês. Vídeo está em 4K, tá pessoal? Vai ser ali 9 minutos de vídeo só. Mais que isso eu não consigo gravar, né? No caso da câmera ela divide em partes, quando a resolução é muito alta. No celular também é assim. Mas aí, olha. O pessoal jogando futebolzinho daora. Bastante gente aí na beira da praia, pessoal. Só faltou o sol mesmo, pessoal. Só um solzinho para deixar mais verdinho esse mar. Outra coisa também, né pessoal? Hoje eu vou fazer participação aí da live ao vivo do Papai Doidão, né? Vai ser às 8 horas. Vai ser presença garantida, tá pessoal? Vai estar eu aí e outro amigo aí também, tá pessoal? Que é o Luiz Fabiano, do canal no YouTube aí também. Nós vamos estar lá alegrando a live ao vivo do Papai Doidão. Faz um vídeo de música, né? Over, faz umas brincadeiras lá. Quem tiver interesse aí vou deixar o canal dele na descrição também. Tá pessoal? Às 8 horas eu vou estar participando da live ao vivo dele. Faltou o solzinho, né pessoal? Tá nadinho e não quis vir hoje. Deu as caras de manhã e sumiu. Na hora que eu tiver um computadorzinho melhor, eu vou estar fazendo vídeo em 4K com mais tempo, tá pessoal? Hoje se eu tiver que renderizar um vídeo em 4K no computador que eu tenho, para renderizar 2 minutos leva 5 horas ou mais. É como eu faço vídeo diário, né? Então é muito complicado. A memória, o RAM dele e o processador é muito ruim. Olha o Google Play! Vem, maninha! Tá isso aí pessoal. Vamos subir aqui novamente e dar mais uma caminhadinha aqui agora, né? E aí ó... Passa até mandaré! Passa até mandaré! Passa até mandar umhakueiro de Passa até permite que não vá assistir. . 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 E aí a hora e a locação de bicicleta aí ó pessoal para quem precisar o pessoal reunido aí a conversando E aí E aí E aí e só o que tá faltando aqui hoje é sol mesmo E aí E aí E aí E aí Olha o tamanho dessa árvore pessoal Olha a sombra que imagino que ela deve fazer Tudo de bola hein E aí E aí Um abraço a todos aí um bom final de sábado a todos E acompanha a live lá noite pessoal às 20 horas no canal do papai doidão original PC Só botar ali no YouTube né Que eu vou estar lá junto tá pessoal E é isso aí Abraço a todos Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí